O FIALHO DE ALMEIDA Hoje estamos em Vila de Frados, numa terra além de jana, a conhecer um pouco de Fialho de Almeida. A casa onde nasceu o Fialho de Almeida, concretamente no ano de 7 de maio de 1857. Ele faz uma referência à casa, que julgo que atualmente está modificada. E no seu aspecto primitivo, ele refere-se a ela dizendo Nasci numa casinha de taipa construída por pedreiros da minha gente. Isto está registrado no livro A Esquina, a sua autobiografia. A mãe é pequena agricultora e comerciante. Tinha uma irmã que veio a falecer aos 14 anos e que lhe causou grandes gostos. Tinha também um irmão deficiente em termos mentais, que sobreviveu a Fialho e para o qual ele deixou alguns valores para que pudesse subsistir após a sua morte. Fialho faz muitas referências ao Largo da Misericórdia. Na altura seria a Praça Velha, depois mais tarde a Praça da Misericórdia. E atualmente tem o nome do escritor, José Valentim Fialho de Almeida. Faz referências ao Largo porque era ali que ele brincava, antes de ir para Lisboa trabalhar numa farmácia, aos 9 anos. Refere-se, em concreto, aos amigos que brincavam com ele nas imediações e faz também referências, quer ao edifício do Engenheiro, aquele palacete que nós conhecemos como o Palacete de Conceição Silva, embora fosse construído pelos Poços Leitão. e faz referência ao edifício em frente à sua casa, à Botica das Carvalhas. Eram pessoas com o apelido de Carvalho, que ainda hoje subsiste, e que tinham ali uma botica. E que eram amigas da família e a mãe, sempre que escrevia para Lisboa, fazia referência a essas pessoas. Refere-se ainda à Torre de Tusta, é o termo que ele utiliza, a velha Torre do Relógio. A Torre do Relógio é do século XVI, mas sofreu a alteração. Almeida era republicano e fizeram-no mudar para a monarquia. E depois, ao fim do ano, rebentou a república e ele, para não o chatear, envenenou-se. Está sepultado na Cuba. E antes de morrer, deixou um livro escrito e dizia assim Nasci em Vila de Frades, numa casa feita à taipa, feita por pedreiros da minha gente. Ficou-me, se no mesmo tempo. Ficou-me a uma casa feita à escola, que foi a limpeza de cada uma, para o Pai. Ficou-me a outra casa feita à casa feita, que foi a escola feita. Faço agora uma referência à escola que o Fialho frequentou, que segundo Professor Alvaro Reaguarda fez uma quarta-feita, respeitou-se. da Costa Pimpão, foi no edifício dos antigos espaços de concelho, na antiga Praça Nova, atualmente Praça 25 de Abril. É um edifício do século XVII, que ele mesmo no País das Uvas faz referência ao velho espaços de concelho na sua frente da janela. Faz também referência que o edifício possuía uma torrela, uma pequena torre em ogiva e um velho sino que daria as trindades. O Fialho faz referência que naquela Praça Nova, na altura, se chamaria, que haveria uma arcaria. O proprietário da Casa da Câmara, do Espaço de Conselho, o antigo proprietário José Refino Lucas Gomes, conseguiu localizar um dos arcos, mas houve receio de pesquisar na fachada todos os outros, porque o edifício apresenta algum perigo de ruína. A ideia é o seguinte, eu sei que ele se abandonou, o meu avô, por sinal, era carrocero dele, e abandonou-se em igrejas e depois pediu ao meu avô para agotar as bestas e levá-lo a Cuba. E no caminho, a 4 quilômetros de Vila de Trades, sensivelmente, é meio de caminho, disse ao meu avô, o Manoel toca às bestas, já estava a fazer tarde, para chegar à última hora dele, e depois chegou a Cuba, entrou para casa e deitou-se, e ficou deitado, morreu. que tinha também, no início, mais dele, quando antes de falecer, também deixou dinheiro para fazer uma escola primária em Vila de Trades, a qual foi feita também com o dinheiro que ele deixou, acho que foram 500 escudos, ou cuidar-se para a escola, e não subiu dinheiro. É só o que eu sei, unicamente cada terra, é isso. Passaríamos, para uma referência, à Igreja Matriz, que também tem a ver com o Fialho, uma vez que foi ali batizado, no dia 8 de junho de 1857, portanto, um mês e um dia após o nascimento. O padre, é também um vilafardense, chamava-se Joaquim Freire de Carvalho, ainda tem aí familiares. Foi também uma pessoa muito interessada pela terra. Na minha Igreja Matriz, porque foi nela que casou o Fialho, em 23 de 11, 1893. Tinha 36 anos, a esposa era natural de Cuba, Emília Augusta Garcia Pego, de 32, que morre 10 meses depois, essa senhora, ficando ele viúvo e abastado, em termos materiais. Fialho da Alvida nasceu em Vila Trades, tendo a sua casa, tendo a sua casa, a casa dele ainda existe, no Larco Fialho da Alvida. Casou com uma senhora de Cuba e fui remover a Cuba e estava apontada. É lá um joelhinho, com dois gatos, lá por cima. A escola primária atual, que tem a curiosidade de ter sido construída com 10 contos de reis que o Fialho deixou em testamento. É esta a expressão que ele usa, deixo 10 contos de reis à Câmara de Vigueira para a construção da escola. Deixou também 5 contos de reis à Câmara de Cuba para a construção de uma creche que teria o nome da esposa. Enquanto que a escola daqui, ele pediu que ficasse com o nome dele. Ele exigia que tivessem sobre a porta de cada uma delas a indicação de sexo masculino e sexo feminino, o que aliás foi cumprido. E exigia que fosse num local amplo, foi o caso, já no limite da população, desafogado, cercadas de jardim e grediamento. E pedia também que fossem construídas em pedra e cal e com cantaria em janelas e portais. o busto que está implantado nos jardins da escola Fialho de Almeida. Este foi mandado edificar em 1932, sensivelmente 10 ou 11 anos após a construção da escola. Fialho de Almeida nasceu aqui em Vila de Frades e mandou construir a escola de primária. E morreu na Cuba. por ser mais ampla que as outras desta povoação. Mais ampla, talvez, porque, talvez, quase pelo certo, foi construída numa época muito posterior à Idade Média e então já tem outras dimensões, quer, justamente, na rua. que Fialho de Almeida foi envenenado na Cuba. Morreu envenenado na Cuba. chamada a casa do conselheiro e que Fialho refere como estando à época num dos limites da povoação no meio de um arvoredo. Refere isto num conto dos mais interessantes do Fialho chamado Sempre Amigos. Este conselheiro que dá o nome à casa, Justino Máximo de Baião Matoso, que também está sepultado aqui em Vila de Frades, era uma pessoa para do reino, era uma pessoa que chegou a ser presidente também da Câmara de Vila de Frades e eu referi-se no conto à casa do conselheiro. Fica a ideia que esta entidade tinha a prerrogativa de proteger os perseguidos pela polícia, pela guarda. O Fialho de Almeida foi um grande escritor, nasceu em Vila de Frades, escreveu vários livros, sobre o descuadro em Vila de Tópolis, depois o resgate, depois o atubas, morreu no caminho de Cuba, mas mandou edificar as escolas de Almeida das quais eu fui aluna e é tudo. o Fialho de Almeida e o Fialho de Almeida passou os seus últimos anos de vida em Cuba, onde está a sua casa em ruínas e onde foi sepultado no cemitério local. O Fialho de Almeida morou com a Vila de Frades. Depois tinha a casa da Cuba, foi num carro de bestas, já em Brunosco foi morrer à Cuba, até disse ao que ia levando as bestas, estou cá as bestas se não tens de pôr coisas no caminho, que estão quase a morrer. E aí não se é mais nada. E aí não se é mais nada. e aí não se é mais nada. não se é mais nada. E aí não se é mais nada.